lembro de uma vez até o félix também eu tava lá na Riot e aí ele fez um negócio pergunta sobre ah mas o félix ele mandou eu lembro as palavras assim lá os castas é sempre esse clube do bolinha branco caralho flex eu sou nordestino cacete pelo amor de deus e aí mas assim mas era isso não tinha não tinha pra onde crescer não tinha não tinha por que botar mais o narrador não tinha vai botar por botar sabe não tinha renda não tinha e não tinha espaço sabe mas se cria espaço se cria se cria e aí eu acho que foi nessa virada de momento com mais demanda aumentou se os times aumentou tem 10 agora no cblol tem tem 10 no academy antes tinha 8 e 6 aí depois deu aquela igualada a gente precisou de mais demanda também que o pessoal tem mais campeonato internacional e aí acho que deu espaço não sei pode posso estar eu ainda vou além eu acho que assim é um pecado no brasil a gente não transmitir a leque e a lcs a gente transmitia antes mas então mas a questão é que as pessoas no brasil os os espectadores brasileiros eles só assistem cblol basicamente são poucas as pessoas que assistem as ligas internacionais é muito pouco aí não sabe como fazer uma comparação entre um loal bem jogado em nível europeu em nível sul-coreano quem sabe disso é o é o eric eti é tipo o joão mecina meia dúzia de pessoas o caio figueiredo são os caras que fazem análise o dark calice é o skit você essa galera eles falam assim ah não sei que é lá porque a lcs e nunca viram um jogo na vida deles é exato no jogo no jogo e assim daí quando fala assim nossa gente é muito incrível no brasil poxa mas vamos comparar como é um loal bem jogado em nível internacional no dia a dia no ambiente nacional a gente olhando ali da da lck da lpl da lc da da própria lcs até para o brasil você pô é aqui que a gente pode melhorar é aqui que a gente que o que o brasil está errando sabe então é assim o próprio espectador poderia ter mais uma visão geral do que que é o cenário do uol por exemplo é a gente a gente fez só em 2015 quer dizer antes a gente fazia na época da x5 fazia tudo né e era incrível né mas era incrível só que eu ficava dez horas seguidas narrando não era eu então era apocalíptico e aí depois na época da 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 riot a gente fez só 2015 eu creio que por esses dois motivos um porque tipo a gente ficava muito desgastado né porque a gente na rava o cb lol falava é isso aí galera um grande abraço até amanhã pro cb lol porque agora dez minutinhos a gente vem pra lcs e plau às vezes nem era dez minutinhos e agora vamos pra tia sem cloud design porque já começou e aí tchau tchau fui aí e eu acho que é por isso que a inigo ela tá tentando até a inigo aquela produtora que traz o leque para o brasil não para a língua portuguesa que eles também colocam em português de portugal que é legal também para nós que a gente adquire o conhecimento de como a galera de portugal fala eu gosto muito de assistir o a letícia antes de provar a gente ela fazia ela fazia na inigo ela e o nicolina e aí era o que eu queria assim pô é legal você ver a leque em português com as nossas gírias com tipo com as nossas gírias com o nosso gank que a gente fala de um jeito cara eles não falam gank lá fora sabe é uma coisa nossa é uma coisa cultura nacional de ter que preservar isso sabe memória é aquilo acho que precisa ter também um pouco mais de vontade do público né porque não adianta a gente colocar fazer uma operação que assim não se enganem vai ser milionária é cara é milionária é uma produção cara e não tem retorno mas talvez é o espaço que que esses caras que estão iniciando que eles possam pegar sabe a galera que está iniciando para você dar cara por exemplo para um quando abrir uma oportunidade na riot você já tem um 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 portfólio você mesmo fazer isso é que não sei se a riot brigaria muito porque eles têm os direitos de transmissão é isso eu já tentei fazer né eu lá no início quando a gente parou eu falei assim eu posso continuar sozinho não pode porque quem manda não é nem a riot brasil que não deixa é o alec tem autorizado é então eles poderiam fazer quase que uma watch party não poderia é língua estrangeira é proibida porque vira produto é então é tem que quebrar essas barreiras entende se a gente quer que porque seria uma boa maneira né da galera que é mostrar serviço eu entendo que é um produto também sabe o preto porque assim querendo ou não isso daí é um negócio de milhões de dólares o direito de transmissão direito de transmissão é uma coisa cara todo mundo quer transmitir um campeonato gigante desse todo mundo se pergunta lá para o pessoal sei lá da record se eles não querem transmitir um um malek em português na tv eles querem mas é um negócio caro não é barato exatamente é muito mais é um produto taço sabe assim não é um não é mas é porque tipo né sei lá para falar abre mistrinha aqui em segundo plano deixa lá rolando alec é o faz que nem o baiano é é o que se pode fazer é por exemplo você usar as imagens depois é ou transmitir gravar a sua narração colocar um trecho ou colocar no youtube o jogo eu fiz isso em alguns momentos assim o jogo já tinha passado aí abriu o jogo narrava o jogo e fechava no colocava no youtube no youtube e já até apaguei esse canal mas assim usar a imagem já passada aí pode mas ao vivo não pode é produto é mas de qualquer jeito né se o cara for passar lpl ninguém vai ficar ouvindo ao vivo mesmo de madrugada tem uma galera que acorda eu acordo às vezes para assistir os jogos no ericat já tá aí sim mas eu sei que amanhã já tá lá quando martin acorda e tal é o que salva minha vida mas aí é a circunstância no destino mas eu acordar na madruga não eu faço mas é isso se alguém transmitisse na sua na sua stream narrando e comentando em português eu assistiria às três da tarde enquanto eu tô lá fazendo meus pedidos de coisa para seven kings se acham esperto não mesmo pronto para morrar ao seu lado em batalha conheça o teor seja a pedra o o o o o